Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do quadro Qual é a raça desse coelho? E no vídeo de hoje vamos falar da raça Nova Zelândia E quem vai falar do Nova Zelândia para nós hoje é o Milton Amador O proprietário da cunicultura Sítio da Bicharada E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Donizete E não se esqueça que seu like é muito importante para o nosso canal E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a trazer conteúdos para você E no final desse vídeo nós vamos falar de uma playlist sobre o quadro Qual é a raça desse coelho? Não perca! Vamos então aprender as características do coelho Nova Zelândia? É com você Milton! Olá pessoal do canal, boa tarde Donizete Meu nome é Milton Amador, eu falo aqui de Concórdia Do Sítio da Bicharada Onde nós vamos falar nesse momento do coelho Nova Zelândia Esse coelho é um coelho apreciado por todos os criadores, a gente pode assim dizer Porque é um coelho muito bom de criar, um coelho muito precoce, um coelho muito resistente De uma condição de saúde muito boa e um coelho com uma característica muito específica Esse coelho é um coelho pela sua precocidade, pela sua robustidez e pela sua grande quantidade de carcaça Ele é um coelho que atende fundamentalmente o mercado da carne Então aqui nós temos um coelho, por exemplo, adulto, um reprodutor Veja as características desse coelho, a orelha bem curta, cabeça grande, arredondada O corpo muito, muito também robusto, com excelente carcaça Então é um coelho que pesa em torno de 4, 11,5 quilos Temos outros dois animais aqui, uma fêmea já com em torno de 3 para 4 meses Também as mesmas características, com a mesma linhagem Orelha curta também, já bem robusta Assim como essa pequena outra fêmea aqui, com uns 40, 50 dias Também vai apresentar uma característica de robustez excelente, excelente carcaça também Enfim, são animais de uma linhagem maravilhosa Esse coelho o pessoal usa também para fazer cruzamento Coloca muitas vezes o Califórnia, cruza com ele O Califórnia não tem a mesma estrutura e a mesma capacidade de carcaça desse coelho Então coloca o Califórnia para melhorar a carcaça do Califórnia Também se cruza machos de gigante de Flander com esse coelho Porque as cenas são muito boas reprodutoras Com um nível de criação de média de 8 filhotes para mais E criam muito bem Então se cruzando com o gigante de Flander Ele aumenta o tamanho e mantém a carcaça Aumentando a sua capacidade de produção de proteína de carne no caso Então esse é o coelho Nova Zelândia Esse aqui é o branco, vamos destacar o Nova Zelândia vermelho Mas o mais popular, mais conhecido e mais desenvolvido em todas as granjas de punicultores São este coelho Nova Zelândia branco Muito obrigado Milton por mais essa participação em nosso canal Com certeza apreciamos aprender um pouco mais sobre a raça Nova Zelândia E parabéns pelos exemplares que você tem E se você quiser comprar coelhos com Milton Amador O contato dele está aqui embaixo Vai ficar também na descrição desse vídeo Então pessoal, essa aqui é a Vitória É uma coelha gigante de Flanders Que na semana passada completou 7 meses Ela tem a coloração caramelo E por último, eu queria falar para vocês que esse quadro Qual é a raça desse coelho Foi criado para que a gente não compre gato por lebre Ou seja, comprar um coelho achando que é outro Por isso nós temos esse quadro Qual é a raça desse coelho E essa playlist aqui Só você clicar nela Vocês vão ver todos os vídeos De todos os coelhos que já temos vídeo Aqui em nosso canal Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo